Em relação à peça, doutor, parabéns, viu? Muito orgulhoso. O doutor foi muito clínico na peça, o nome está correto, Ação Declaratória Judicial de Uso Capião, não tem réu, igual costumo colocar em modelos do Google, no Uso Capião não tem réu, né? É declaratório. Nós inventamos um réu porque o sistema de alguns estados do TJ é falo, então a gente coloca um réu de mentirinha para conseguir distribuir. Mas a peça é bem feita. O doutor pediu prioridade de justiça gratuita, eu vi a questão aqui do princípio da função social da propriedade, perfeito, perfeito. Trabalhou muito bem as preliminares, os fatos, o direito, agora o doutor pode pedir, se o doutor entender necessário, em algum momento, o doutor pode pedir a verbação pré-monitória, viu? Porque eu não vi nessa peça aqui. Já está pedido? A peça do doutor, ela está linda. Foi um trabalho de primeira, trabalho de profissional mesmo. Que orgulho, doutor. Parabéns. Você vê que o doutor blindou a peça. Ou seja, endereçamento correto, qualificação correta, trabalhou com o nome da ação nomenclatura correta, trabalhou com as preliminares de forma organizada e no lugar certo, os fatos adequados, o direito perfeito e fundamento, e o pedido exemplar. O doutor seguiu tudo o que nós conversamos aqui. confrontante, citação dos confrontantes, citação do último proprietário que consta na matrícula, protesto de provas, declaração. Perfeito, perfeito. Doutor, trabalho que não tem o que falar, viu? Graças a Deus. Muito bem feito. Eu falo que é a peça de 20 mil reais, doutor. Parabéns. Eu falo porque, às vezes, o doutor advogando para a família, a família, às vezes, não dá valor, não, né? Então, o doutor tem que falar, ó, essa peça, essa... Falou tudo. Pensa que a gente está errado, está fazendo com má-fé, má vontade. Então, doutor, deixa claro aí que essa peça, no mínimo, é 25 mil reais. 20 a 25 mil reais. Olha que legal. Que legal, doutor. Lembrou de tudo. Ele colocou foto, imagem, localização, descrição. Parabéns, doutor. Parabéns. Ele trabalhou lindamente no processo, viu? Muito feliz. Que legal. Muito orgulhoso. Que legal. Muito obrigada. Obrigado. 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 Quando trava a citação, a melhor saída que tem, está na lei, está dentro das normas de coadidoria, é pedir a citação por edital. O doutor fez certinho. O doutor fez certinho. Mas o doutor foi estratégico, foi inteligente. Por quê? Porque mesmo diante dessa situação, o que o doutor fez? O doutor trabalhou com os campeões corretos, os campeões extraordinários, ou seja, do 1238. O extraordinário é maravilhoso nesse sentido, quando é possível usar, porque não tem limite de metragem, eu posso usar a soma 237 em matéria de defesa, eu posso usar o anossalio 492, eu posso ter outros imóveis no nome, eu posso ter outras ações de uso campeão no nome, e não exige justo o título de boa-fé, e muito menos boa-fé. Então, é um uso campeão diante de uma situação dessa, que ele é o correto. e não exige justo o título de boa-fé, e não exige justo o título de boa-fé, e não exige justo o título de boa-fé. Parabéns, doutor, escolheu direitinho. De 36 espécies, optou pelo uso campeão extraordinário, 1238, Código Civil, trabalhou com, de forma correta, usufruindo da posse. Parabéns, escolheu a melhor modalidade. Doutor, tem tudo para dar certo aqui, viu? A estratégia é perfeita. A gente sabe que no judiciário, fatalidades acontecem, né? Infelizmente, nós temos um judiciário ruim no Brasil todo, mas o doutor fez o que poderia fazer. Blindou a peça, blindou o caso, blindou a família, né? O cliente, atuou muito bem. Parabéns. E o doutor foi cuidadoso, né? Juntou muitos documentos aqui, ó. Ótimo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Perfeito, doutor. Não tenho o que falar. Na verdade, eu sou muito sincero, o doutor me conhece, né? Quando tem algo a corrigir, acrescentar, a somar, eu sempre vou falar porque eu quero o teu bem. Eu tô aqui pra te proteger, pra proteger vocês. Mas, sabe, o trabalho foi perfeito, hein? O doutor foi muito... O doutor anotou as informações, o doutor foi muito... Conseguiu passar pro papel, né? Tudo que foi conversado. Que legal. Fico feliz, viu? Fico feliz mesmo. A peça tá blindada, viu, doutor? A peça tá blindada. Agora é da sequência, né? Provavelmente, nós vamos entrar com essa peça, nesse nível, nessa qualidade. Nós vamos entrar na fase citatória. Já entrou, na verdade, né? Já é o passo seguinte. Ocorrendo isso, se travar é de tal. Depois disso, o juiz vai nomear um perito pra fazer a planta topográfica. No caso, o imóvel rural, normalmente, pede pra fazer o georreferencial. Não, não, não. Tô vendo aqui. Me fala uma coisa. E o doutor ficou com mais algum documento pra juntar ou não? Não tem mais documento nenhum. Então, juntou tudo. A peça, ela tá perfeita. Todos os requisitos, documentação. Agora, o que o doutor poderia fazer é fazer uma petição juntada e juntar esses documentos faltantes, né? Na verdade, não tá faltando é nada. Mas juntar pra somar. Eu faria uma peça. Requer a juntada de novos documentos, conforme princípio da cooperação e da boa-fé. Demonstrando todos os requisitos e pressupostos necessários para esse uso do capião. Por que eu faria isso, doutor? Porque é uma forma do doutor pedir o andamento do feito. O princípio da cooperação, celeridade e boa-fé. E boa-fé. Boa-fé. O doutor tá fazendo, na verdade. O doutor tá deixando claro, ó. Tô juntando novos documentos pra instruir bem o processo, pelo princípio da cooperação, boa-fé e celeridade. Diante dos documentos juntados, requer o devido andamento para o julgamento do feito. O doutor também... O doutor pode fundamentar também... Deixa eu ver se o doutor já tem os requisitos aqui, ó. É, dá pra pedir sim. O que o doutor pode fazer? Faz essa petição juntada, junta esses documentos faltantes, só pra somar, pra deixar mais robusto o uso do capião, e informa. Informa que já foram juntados todos os documentos, que a questão é notória, diante dos requisitos, posse, imãs pacífica, irmãos donos, requer o devido andamento do feito, se possível, o julgamento antecipado da LID. O doutor pode fazer isso com base no princípio da cooperação, economia processual, e celeridade, e boa-fé. São os princípios que ditam essa regra, né? Perfeito. Eu orientaria, se precisar, faça um parecer, sim, posso ajudar, com certeza. Eu oriento o doutor a mencionar o artigo... Pode mencionar o 356? Por que o 356? É do Código de Processo Civil atual. Porque o 356, ele fala o quê? E dá pra gente usar muito bem no uso do capião. Juiz, pode antecipar o julgamento aí, parcial ou total, porque não tem mais frato em controverso, não tem mais discussão. Eu provei a posse, é anus domini, eu provei tudo. Então, pode usar esse artigo, o 356, o 355, porque, na verdade, o doutor tem esse direito de fato, né? Diante de tudo que foi feito aqui da peça. Perfeito, ó. Em relação ao artigo 274, o doutor... O parágrafo, né? O artigo 274. Eu tô vendo uma questão aqui. O doutor juntou uma planta, é isso? Tô vendo aqui. Cumpriu o requisito, que legal. O juiz vai nomear um perito mesmo assim. Mas foi bom o doutor juntar. Ótimo, ó. Tá até assinada. Nossa, que legal. Tá muito além. Tá muito... Muito. Então, está muito avançado. A UCCP, além de bem feita, ela tá bem complexa em relação aos documentos. O doutor fazendo essa petição, juntando os documentos que estão faltando, pedindo antecipação do julgamento ou devido andamento do feito, vai ser julgado logo. Na verdade, o juiz vai nomear um perito pra fazer o jail inferenciado e depois vai julgar. Em relação ao 274, o doutor, obrigatoriamente, no UCCP1 também, nós temos que pedir a citação. Em regra, no UCCP via correia, depois oficial de justiça. No terceiro momento, já dá pra pedir de tal, né? Existe a presunção de válida citação nos autos, né? Pelo advogado, ou pessoalmente, mas o doutor pode trabalhar com o edital. O edital já foi feito, né? Já foi feito. Já foi feito. O edital já foi feito. Não, doutor, tá correto, sim. Na verdade, a situação aqui, ela tá bem esclarecida, viu? A planta foi muito bem feita, tem as assinaturas. O edital foi feito. Nesse momento, é pedir o quê? É pedir, realmente, fazer a juntada desses documentos faltantes, só pra deixar a prova mais robusta. E pedir, se possível, o andamento do feito. Também a antecipação. Você pode pedir de forma alternada, né? Requer a antecipação do julgamento, uma vez que não existem fatos controversos a serem discutidos. As provas são notórias e os autos estão bem instruídos. Caso não entenda, que seja dado o devido andamento do feito, porque o juiz provavelmente vai fazer isso, né? Ele vai pedir a perícia, mas já dá pra fazer, viu, doutor? Tá bem instruído, viu? Que legal, que legal. Muito orguloso. Tá. Eu quero. Pode falar, pode falar assim, viu? 5 mil. Ok. 5, 8. Só um minutinho, olha aí, doutor. 5, 8. 5, 8. 5, 8. 5, 8. 5, 8. Como que tá o tempo aí, doutor? Tá gostoso? Tá frio? Calor? Pra dormir é bom, né? Pra dormir é bom. Dorme que é uma beleza, né? Melhora um pouquinho. Tá. É. É. É verdade. E tem uma virose circulando também, né, doutor? Tá tudo mundo pegando essa virose, né? Vamos lá. Esse outro caso aqui, doutor, ele corresponde, ele tem conexão com esse? Não, não. Ah, tá. É o mesmo, mas em resto não, né? Ah, então, na verdade, em virtude de outro... Não, mas eu tô vendo aqui, doutor, não. Pode ficar tranquilo, porque o doutor fez um trabalho muito bem feito em relação à peça monstruosa, bem feita. Também fez um trabalho bem feito de juntar documento. Alguma coisa faltante vai juntar, vai pedir antecipação, devido andamento do feito. Não, não tem nada que vai atrapalhar, não. Eu acredito muito que o doutor vai ter sucesso na demanda, viu, doutor? Vai ter sucesso. E a peça, ela tá muito bem feita no sentido recursal. Se o doutor precisar de um recurso, o doutor tá pronto, né? Cersamente, defesa, pré-questionamento pra recurso especial extraordinário. Então, é a chamada peça blindada, né? Então, não vai atrapalhar em nada, não, doutor. Não vejo nenhuma dificuldade nesse sentido, não, viu? Pode ficar tranquilo. Eles quiseram fazer isso, talvez pra... Pra poder ganhar no grito, tentar forçar um acordo, colocar medo. É verdade essa, né? Mas não adiantou. É. Perfeito, perfeito. Fez muito bem. Fez muito bem. O uso campeão, quando é o mosso, né? A gente tem que focar no quê? Nos pontos positivos. Posse, mais pacífica, nos homens, são os requisitos, os pressupostos. Quanto mais confuso a gente deixa a peça, mais informação a gente traz, mais o juiz ou a juíza cria um receio de julgar, né? Achando que é fraude, achando que tem litígio. Então, o menos é mais. Já no uso campeão dos outros, a gente tem que tumultuar, né? Quanto mais tumultuar, melhor. Então, o doutor tá falando... Divulgado é fogo, né? E o doutor tá agindo muito bem, né? Tá fazendo o que tem que fazer. Parabéns, viu? Tá certo. Estratégia perfeita. Que legal. Não, conta comigo, sim. E é importante ter muita informação boa pra te ajudar. E outra coisa, né? No nível que você tá, o doutor tá já com essa peça, já tá num outro nível, né? Já está num outro patamar. Então, parabéns, doutor. Já está num outro patamar. Aí fala, ah, é sorte. Não, não é estudo, né? O doutor é estudioso, é estudioso e quem estuda alcança, né? Parabéns, doutor. Que trabalho bem feito, viu? Isso é um uso campeão bem feito e uma estratégia bem adotada. Tá. meu Deus a estratégia que o doutor é perfeita a uso campeão tem todas as condições para ganhar pode fazer o escândalo que for pode se habilitar no uso campeão pode apresentar a contestação ela está muito bem alinhada não tem como evitar a procedência do pedido não tem, só se for um julgamento absurdo, vamos dizer assim algo que alguém comprou alguém tem amizade íntima se não tiver interesse o julgamento neutro, que eu acredito que vai ser o doutor vai levar a estratégia perfeita perfeito o doutor fez muito bem os requisitos, os pressupostos perfeito, perfeito não tem o que falar não mesmo que alguém entre no processo do doutor só vai fazer barulho porque vai ter uma dificuldade tremenda de acabar com qualquer requisito pressuposto perfeito parabéns doutor o trabalho muito bem feito ok, eu quero eu quero agora eu quero E aí Depois que faz a verbação previsitória, você desmotiva completamente. Se alguém vai comprar esse imóvel, deixa de comprar. Se o imóvel vai alilão, deixa de arrematar. E por que isso? Porque a verbação previsitória de uso do capião, ela causa impacto. Na verdade, o terceiro se comprar, ele já está assumindo o risco, né? Em virtude da publicidade dessa publicação. Então, o doutor, o que o doutor fez? Indiretamente, resolveu o problema. Tem outra também. O doutor, se o doutor entender necessário o decorrer do processo, o doutor pode pedir audiência de discussão de julgamento. Não oriento, porque o uso do capião te ganha no quê? Nas provas documentais. De cada 100 casos de uso do capião, acho que um ou dois que vai ter audiência, né? Nós não ganhamos a ação de descapião com prova oral, né? Testemunhas, depoimento pessoal das partes. Nós ganhamos com papel. A audiência é uma alternativa, porque a gente não tem muitas provas. Mas o doutor aqui, do jeito que está a ação, séria, rápida, tudo bem feito, nem compensa entrar nesse mérito. Deixa, se possível, o judiciário antecipar o julgamento sim, né doutor? Parabéns, viu? Fiquei muito feliz, muito orgulhoso, viu? Parabéns mesmo, de coração. A peça está muito bem feita, foi muito bem instruída. Eu não vejo a necessidade de fazer algo a mais. Se o doutor quer fazer algo a mais porque quer, acha que vai ser importante, claro que eu ajudo, eu ajudo sim. Hoje o parecer, dando todo o levantamento jurídico e completo, fundamentando, o parecer que o escritório custa 5 mil reais, doutor. Pode ser parcelado, pode ver com a Ana Paula, eu ajudo sim. É um parecer bem fundamentado. Se o doutor achar interessante, eu me coloco à disposição para fazer sim, tá bom? Isso. Se algo acontecer de diferente, o que nós podemos fazer? Tanto no recurso, no recurso de apelação, na contestação, eu faço um parecer para ajudá-lo, para fundamentar, seguindo os quesitos da própria defesa. Então, eu acho que em outro momento, se precisar, eu me coloco à disposição sim. Mas nesse momento eu não gasta dinheiro não, não precisa, doutor. O doutor fez um trabalho tão completo, tá muito bem feito, tá muito bem feito. Tá realmente diferenciado, viu? Muito orgulhoso. Parabéns, viu? Parabéns. Doutor, fique em paz. Durma tranquilo. Deixe bem claro para a família que o doutor fez um trabalho exemplar. Trabalho que, certamente, é a petição de 25 mil, 30 mil reais. Então, a família também tem que dar valor e respeitar o doutor, porque o doutor atuou nos capilhantes com qualidade, viu? E o doutor sabe disso. Tem muita advogada e advogada que faria totalmente errado, o contrário que o doutor fez. Então, o pessoal tem que respeitar o doutor, viu? Trabalho digno, viu? E não é mais... E não é mais... Com certeza. Por favor. Boa tarde, tudo bem? Na hora que eu for aí, nós vamos tomar café juntos, tá bom? Com muito carinho, viu? Entendi. Com muito carinho. O que eu quero falar para o senhor, o senhor está muito bem representado. O filho do senhor está atuando como, de fato, como um advogado de excelência, viu? Fique em paz, confia nele. Com muita propriedade estou falando isso, com base nos meus livros, nas minhas aulas, todo dia eu dou aula. Então, assim, ele fez um trabalho que, certamente, é um trabalho acima da média, viu? Fique em paz com o filhão aí, advogado. Tá mandando bem. Mandou bem, né? Viu? Parabéns. Vai dar certo. Qualquer coisa, eu estou aqui. Tire esse peso de você, porque o trabalho bem feito você já fez, tá bom? Tá bom? Atuar em causas de família, de pai e mãe, não é fácil, irmão, esposa, porque a cobrança é muito grande, né? E muitas vezes você não agrada, então é... Mas o doutor fez tudo o que tinha que fazer. O uso campeão do doutor está dentro de todos os pilares necessários, né? Posse, mans, pacífica, limus domini, função social da propriedade, pré-questionou. Não tem o que falar, não tem o que falar. O pilar da contestação, que é bater justamente nos requisitos de uso campeão, ele está prejudicado, porque se alguém apresentar a contestação ou for um terceiro habilitado, não vai conseguir fazer muita diferença em relação ao seu uso campeão. Ele está muito bem provado em relação aos documentos também. Então, é claro que alguém pode aparecer numa contestação ou, né? Isso é fato, pode aparecer alguém, pode também se habilitar com o terceiro interessado, mas só vai aparecer para gritar, para gritar, atrasar um pouquinho o processo, que acaba atrasando, mas, de fato, não tem muitos fundamentos para se livrar do êxito da ação, não. Para gerar a improcedência da ação. O doutor atua com excelência, viu? O doutor me conhece, sabe que eu sou muito sincero. Quando eu tenho que puxar a orelha, eu puxo. Quando eu tenho que falar, eu falo. Porque eu quero o teu bem, eu quero o bem da tua família, mas não tem o que falar. Porque foi muito bem feito o serviço. Fico muito feliz. Eu fico muito feliz mesmo. Parabéns. Vamos sim, vamos combinar. Vamos sim, vamos combinar. Vai ganhar essa ação, aí você vai... Vai ganhar essa ação, você vai... Fechado, combinado. Vai ganhar essa ação, vai dar certo, vai resolver o problema. E aí o doutor vai vir aqui em São Paulo para fazer algum curso, para passear, e nós vamos comer um lanche de método, todo mundo junto aqui, tá bom? Inclusive, tem um curso meu que eu vou dar de leilões, em mês 6. Eu não lembro agora se é dia 11, é um sábado também. Mas também uma advocacia desse mês 6. É a advocacia necessária. É um curso para você conseguir advogar com leilões. Cancelar, suspender leilão, quais são as ações, como que eu uso a emissão da posse, o pedido de emissão da posse, anulidade, anulatório, embargos do terceiro. Então, bem legal, tá? Tá convidado. Dá uma olhada. É bom demais. Hum! É. É. É incrível. É. É o pessoal que quer vender curso, né? É o cartorário que quer ensinar o advogado a ficar rico. Todo mundo quer ensinar o advogado a ficar rico, né? Principalmente aquele que não ficou. Então, você fala, meu Deus do céu, como que você vai me ensinar a matar o dragão se você nunca matou o dragão, né? Tem muito estelionatário. Na verdade, é o YouTube, né? O Google é a prostituição. Quem paga, leva. Então, esse pessoal que não é orgânico, que fica lá aparecendo toda hora, pentelhando, eles querem vender, né? O interesse deles é vender. Só que é o que o doutor falou. Vende, vende caro e ensina errado, né? Isso é muito triste. Grandes honorários da advocacia. É cada absurdo. É assustador. Mas a gente tem a cabeça boa pra fugir dessas coisas. Qualquer coisa, eu tô aqui, tá bom, doutor? Boa sorte. Parabéns pro doutor. Parabéns pro pai, hein? Tá. Se eu não me engano, o doutor tem... Vamos entrar de novo pra não falar bobagem. Cinco dias. Cinco. Pede o julgamento antecipado. E apresenta o restante, né? De documentos que tenha, tá? E isso, porque faz a petição juntada, já aproveita pra juntar, né? Fala do princípio da cooperação e do princípio da boa-fé, tá bom? Da boa-fé. E da economia processual. Isso. Isso aí. Não vale a pena. Se você tá com a ação, ganha. Depende só de você agora. Doutor, pra... Prazer em revê-lo. Fiquei muito feliz de te ver, tá bom? Até a próxima. E para... Pode. Pode mandar. Pode mandar. Pode mandar no WhatsApp ou ore o sim. Com muito carinho, ore. Corrijo, tá? E o presente pra você. E o pai aí do lado, hein? Confia no filho. Porque o filho fez um trabalho muito bem feito, hein? Confia no filhão, tá bom? Muito bem feito o trabalho. O filho fez um trabalho muito bem feito, tá? Confia no seu filho aí que ele tá fazendo um trabalho bem feito. Ah, tá. O André. O André. Pode deixar que eu vou mandar... Vou mandar um abraço pra ele, tá bom? Fica com Deus. Tchau. Um abraço. Tá bom. Se eu conseguir, vai ser enviado, tá bom? Tchau. Fica com Deus. Parabéns pelo trabalho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.